Esse aqui que é o Dipping, aqui é o menu com os aplicativos, dá para deixar ela cheia. Ele faz esse barulho, quando instala um aplicativo, instala o Code, e o menu de configurações, ele é tudo ali no canto, nenhum celular, aqui tem contas, personalização, um monte de coisa, é legal, a rede, tu pode ir só deslizando assim, normal com o mouse, aqui é a loja de aplicativos, aqui tem vídeo, tem jogos ali, essas oito coisas, eu deixei todo o tema dele preto, eu achei rápido assim, para abrir os aplicativos, abrir o Chrome, ele abre rapidinho, eu vou ver se abre outro aplicativo rápido, olha o Code, primeira vez que eu abri o Code, e já abriu, que rápido, já se instalei, tá, vamos voltar aqui no Code, vamos sair aqui, exit, depois eu vou botar o Code em português, aí fechou o Code, aqui está o Telegram, que eu instalei ele pelo aplicativo, vou deixar aqui, esse aqui eu tinha instalado, é esse aqui do WhatsApp, WhatsApp Web, que ele usa o Chrome, eu acho esse WhatsApp aqui, eu tinha instalado o editor de vídeo, vou ver como é que é esse aqui, que é o editor de texto, aceitar, esse aqui é o editor de texto, tipo Word, vamos ver, upgrade, que ele preste para atualizar, o monitor do sistema, que ele usa de CPU, de memória, com os aplicativos abertos, acho que dá para deixar o tema escuro aqui também, o tema escuro, ele fica com o tema escuro, outra coisa que eu instalei, esse aqui é o live, que é o editor de texto, esse que eu tenho que ver, o daí configura ele para deixar escuro, é uma configuração aqui, e para deixar tudo outro em português, eu tinha instalado outro editor de vídeo, além desse, eu instalei, e esse aqui que eu instalei, esse aqui, esse aqui já está escuro, esse aqui é legal também, e é isso aí, vamos ver o que mais que eu tinha instalado, acho que é só, mas eu achei rápida a maneira que ele é rapidos aplicativos, ó, então, code, vou deixar o código em português, acho que é interface, regional, linguagem, dois os programas, vamos fazer um . do Brasil, dois programas, dois programas, três para fechar, vemos, isso aí, isso aí, é para fechar, ou se fecha assim ó, Alt F4 fecha, que nem no Windows, Alt F4, daí tu vai fechando todos os programas Alt F4 fecha, fecha, fecha tudo da Alt F4